O Impossível Inalcansável É pra quem não tem o dom De transformar desejo em pontes pra chegar Diga pra vida, eu sou mais eu Diga pro alvo, aí vou eu Fecha veloz nas mãos de Deus Vá em frente, o mundo é seu Pois é a fé que faz o herói Olha pra dentro de você Só realiza quem constrói A gente nasce pra vencer Impatível É quem faz de cada luta Um degrau pra fortalezas alcançar Invencível Quem nem pensa em desistir Faz dos espinhos trampolins Pra chegar lá Diga pra vida, eu sou mais eu Diga pro alvo, aí vou eu Fecha veloz nas mãos de Deus Vai em frente, o mundo é seu Pois é a fé que faz o herói Olha pra dentro de você Só realiza quem constrói A gente nasce pra vencer A gente nasce pra vencer O pódio O pódio é sim O teu lugar Seja a flecha que vai A um lugar A gente nasce pra vencer 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 A gente nasce pra vencer